Ah, é uma dificuldade a mais, não tá mostrando as setas dele, eu não sei o que é o que fazer. Ah. Tá, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Eu acho que não. Eu acho que você errou uma nota. Não! É arrumando no começo, só pra testar. Ok, ok. Eu não vou apertar a primeira nota que vem. É, esse é o castigo que eu vou ter feito como em todas as novas músicas. Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá trazendo aqui o quê? Deixa eu escolher qual o vídeo que você vai ver agora, porque eu não me lembro qual dos dois eu tinha escolhido antes de começar a gravar. A gente vai trazer hoje o mod do Among Us. Ah, o mod do Among Us. Eu disse que eu gostava do mod do Among Us, ele é um dos meus favoritos, é o verso do imposto, no recado. Ele, depois do anúncio da Funkin' Forward, eles lançaram a terceira versão dele, que adicionou uma semana nova, eu acho, e mais um monte de coisa. Então é, aquele esquema de sempre, dá like, se inscreve, abre a descrição, clica nos links divertidos e bora. Eu disse que eu ia, eu ia esperar lançar a atualização dele, porque por algum motivo eu sabia que ela ia sair, mas eu tava esperando a atualização dele sair pra poder trazer ele pro canal, pra poder trazer ele todo. Não só a única semana que tinha nele. Light, o Profeta. O Profeta. O mod era muito bom, quando eu ia ter a atualização. Uuuuuh, ok, o menu é novo também. Nossa. Ok, ele tá reaplicando o menu do Among Us, ok, ok. Eu ouço umas músicas aí desse mod, eu não sei porquê. Elas são tipo, geniais pra mim, né? Por causa do sonzinho? É porque ela usa o som do jogo base. É. E aí, pra eu... Tocando a música de pulo. Eu só não gosto de ter que usar o mouse no menu, porque minha mão não fica no mouse. Ah. É pra dar... Parecer do Among Us. Ok, hype. Tem... Nossa, tem muito mais coisa agora. Tem os novos mapas. Ah, é os mapas. É os mapas do Among Us. Esse aqui. Legal. Vamos nesse aqui, ó. Uh, cutscene. Não tinha cutscene. Não tinha cutscene antes. Algo me diz que eu joguei uma versão muito antiga desse mod. Ai, desculpa. Oh, meu Deus, por favor, não me mate, impostor do Among Us. Eu não vou te matar, ele tem a boca animada. Isso é raiva. É. Tipo... Eu sou um tripulante. Ah, beleza. Não, cara. Tu realmente... Tu literalmente tem uma faca. Atualmente, calo a boca, cara. Beleza, tu passou da linha. Agora a gente tem que lutar. Eu... Hum... Idiota. 3, 2, 1, Down. Por falta de uma... Um xingamento mais light. Isso era um difícil... Espera, ele não tem... Ok. É, eu tava vendo ali embaixo, não tava pensando nada. Eu tava no choque. Velho, ele não tem uma faca. Eu tenho uma arma. Hum... Ah, virou uma faca ali. Oh, virou uma faca. E um sprite só. Ok, justo. Saci. 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 Ah, eu lembro. Essa música é genial, velho. Ela usando os efeitos do jogo. E não ficando, tipo... Cringe. Primeira vez que me falaram pra jogar esse mod, eu lembro, a gente tava em stream, lá naquele sitinho da hora. E eu... O meu primeiro pensamento foi, não, por favor. Isso é cringe. Por favor, não. Among Us, não. E agora eu sou todo sobre Among Us, por favor. Sou o Among Us. Eu sou o Among Us. E agora eu sou o Among Us. O Um. O Among Us. O MC. Claro que é uma ideia boa de me nu. O que é uma corruption. O took Care of Us. É só música, mas é eles. Discutindo no botãozinho de emergência. Nossa, seria muito bom. Será que não tem na frente? . 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 Nessa aqui, eu lembro que ele matava a GF nas primeiras versões. Acho que ele deve ter mudado pra cutscene. É, mudou pra cutscene, ok. Tipo, a última nota dupla, ele literalmente pegava a arma e dava um título. Durante a música mesmo. Durante a música, sim. Finalzinho da música. Oh, meu Deus, você matou minha namorada! Não, eu gostei da animaçãozinha. É. O que atualmente tá de errado contigo? Eu queria passar a minha vida com ela. Eu amava ela. Ela era minha alma gêmea e você matou ela. Você pelo menos tem algum remorso pelo que você fez? A minha vida foi arruinada. Eu não quero continuar vivendo. Eu cansei de fazer. Bunda. Minha vida perdeu sentido. Bunda, 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 bunda. Bunda, bunda, bunda. Não dá. Limão. 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 Essa é a Sabotage, né? Aham. A Sabotage, depois eu acho que a Sussussmungus. Ou Sussussmungus foi antes. Não, a Sussussussmungus é a primeira, eu acho. Uma coisa que eu percebi. É que eles otimizaram o Moja. Eu lembro que tinha uma hora que eu não conseguia fazer full combo porque uma nota bugava. Uma nota bugava ou travava? Quando eu começava a ficar bem, o jogo meio que congelava. Ah. Vai ser muito incrível. Uma nota bugava. Ah. Uma נ Fresh knows what I use. Bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkfkkkkkkkkkkkkktkkkkkkkkkkkkkkkkkkkktkkkkkkkkkkkkkkkkkk reduzä. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto